Eu sempre idealizei esse dia que Deus realizou. Como diz o provérbio, onde há amor, há vida. Que nosso amor continue a nos inspirar e nos unir. Eu me sinto sortuda por ter você como meu amor. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa. De ser criança, a gente brinca na nossa velha encosta. E a gente canta, e a gente não se cansa.